. Já tem? Já falo muito de vez. Eu não consigo achar o gravador. Arapa! Usar essa para estrae mais outra, agora seguram tipo reto. Usou a água. Usar a água para estrae. Usar a água, A água para elevar. A água para melhorar a água e a água para o melhorar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.